O projeto foi anunciado na manhã de hoje, durante a plenária de decanos e diretores da UFRJ, o projeto escolhido para o Memorial de Estudantes Mortos e Desaparecidos durante a ditadura militar. O grupo escolhido é formado por seis alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Escola de Belas Artes da UFRJ. Os integrantes do Grupo Vencedor, orientado pela professora Beatriz Santos de Oliveira, são Alice Matos de Pina, Felipe Freire, Fernando Cunha, Natália da Cunha, Tales de Paula e Vitor Moreira. A gente parou a refletir até que ponto a memória que a gente resgatava dessa história tinha que ser fúnebre, tinha que ser angustiosa, e que era muito mais uma experiência sensorial. E a gente mesmo se questionando via que a gente perde um pouco a relatividade do juízo, das coisas que você tem como certeza num rompimento desse, num momento desse, na ditadura, que você perde sua liberdade, perde tudo. Cada pessoa, principalmente da nossa idade, tem uma relação distinta com o período da ditadura. Eu tive o meu avô, foi preso, o pai dele, sabe, cada um tem uma relação familiar ou uma lembrança particular. Esse memorial é um ato de reparação, mas ao mesmo tempo nós quisimos fazer desse ato de reparação um canto à vida. Em linhas gerais, o Júlio tinha uma ideia muito clara, ele não queria um monumento, ele queria um espaço de reflexão. Então assim, ao decidir a comissão do plano diretor, por proposta da comissão do plano diretor e por decisão do conselho universitário em construir esse memorial ali junto ao nosso restaurante, nós estamos fazendo uma homenagem a todos aqueles que querem um Brasil democrático, que lutaram por isso, que deram as suas vidas por isso. E esse é um momento singular na vida da nossa universidade. O concurso foi promovido pelo Comitê Técnico do Plano Diretor da UFRJ, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Escola de Belas Artes da UFRJ, e aberto a estudantes de todas as universidades do Rio. O memorial será construído na praça em frente ao restaurante universitário Edson Luiz. Obrigado. 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 Obrigado.